E aí amigos, tudo bem? Quem fala é FearFox e bem-vindos a mais um vídeo do jogo Spyro The Dragon Reignited Edition, se não me engano, que é o remaster e da última vez ficamos de ir para o outro mundo, só que o load o load me jogou aqui. Ah beleza. Então vamos lá. Para onde eu tenho que ir mesmo? Tem um cara com ovinho aqui em cima. E acabei sempre tomo pancada nessa água aqui. Ah não, esse cara eu já peguei. O problema quando eu volto a gravar aqui eu sempre tenho que me recordar de algumas coisas. Então vamos lá. Vamos seguir o caminho até o... até o baú. Vamos seguir o caminho até o baú. Vamos seguir o caminho até o baú. Mas o cara conseguiu realmente passar um recado, hein? Vamos seguir o caminho até o baú. Vamos seguir o caminho até o baú. Mas o cara conseguiu realmente passar um recado, hein? Vamos tentar... Vamos ver quantos precisam eu nem vir. Obrigado Spyro por recuperar tantos dos nossos ovos de dragão. Suba a bordo para irmos à terra dos adestradores de feras se estiver pronto. Gostaria de ir? Vamos para a terra dos adestradores de feras. Então eram os alvos de dragões. É... Eu peguei o que tinha que pegar, né? O máximo que eu pude. Na verdade eu não fiz conta certa. Então vamos para o próximo mundo. Aquele que caiu de paraquedas. Conheceu o canal agora. Escreva-se. Dá aquela forcinha. Vídeos em 4K. Entregando a melhor qualidade para vocês que eu posso entregar. Em breve teremos mais jogos mais novos. Só preciso que venha falar de vídeo novo em breve. Isso aqui é só um aquecimento. Com a placa que eu tenho atual. Só temos um carinha aqui que... Temos o primeiro dragão. Resgatei Bruno. Mestre Nork. Está fazendo o nosso pântano virar uma pilha de lixo eletrificada. Ele era tão bonito. Devia ser mesmo. Vamos lá. Vamos estourar isso aqui. Vamos entrar logo nessa fase. Vamos pegar esse mapa que está na frente. pra depois não ficar rodando que nem fui no ultimo video temos o esquema ah cara brincadeira vem cá frangote esses caras aqui vão aumentar o desafio porque agora ele não solta blindado e como também atira e demorei muito e 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 aparentemente tem que ver se eu passei por aqui ou não e 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 Vencia rápido! Boa! Muito bom! Ah, que droga! Acho que ou não dá ou calculei mal. Acho que tem baú ali também. Vamos lá! Vamos subir de novo. Vamos lá! Vamos! Tem que ter um jeito de subir ali. Possivelmente ele deve ter algum dragão. Vamos lá! 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 Eu acho que não tem nada aqui mais. Tem uns baús aqui desse lado que eu não peguei. Eu desço aqui, eu acho que já deu, faltou um dragão. Ah, eu acho que tem que ter dado o pulo normal. Vamos para casa então. Faltou um dragão se eu não me engano. Beleza. Agora podemos seguir o caminho da ponte. Temos um monte de pumba. E aqui temos mais uma fase. Ali tem um carinha do balão. Então vamos para essa fada aqui. Prédio nebuloso. Tchau. Tchau. Então vamos lá. Tem mais frangos aqui que eu vou deixar para depois se precisar. E vamos para cima aqui. Acabar com esse sapo. Eita, que porrada que eu tomei. Eu não tinha visto você. Ah, vacilei. Aqui eu vacilei bonito. Temos um dragão aqui em cima. Rosto. Cuidado com os sapos agressores. Eles são assassinos de sangue frio. Sapos agressores? E esse panda não costumava ser tão calmo. Nossa. Nossa, já era. Quando você trata da cabeçada. Você tem que estar muito certinho para você dar o golpe. Porque eu erro demais. Demais a cabeçada. Ele chega a ser um absurdo para mim. E para onde eu vou agora? E para onde eu vou agora? É só se for. Fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Caramba. Não, não. Brincadeira. É um problema. Com certeza já era um problema isso aqui. Já vim com pouquíssimo HP. Até descobrir tudo. Ah, não. Estou perdendo a oportunidade de bobeira. Amigo. Ah, ele agarra mesmo assim. Então, chifrada não resolve com ele. Não vai ou pula. Isso aqui não é uma coisa muito normal. Temos mais um dragão. É o Zeke. Obrigado por me soltar. É um dragão de poucas palavras. É um Snake. Os bichos são bem agressivos. Tem que ficar de olho. Tá bom. Tá bom. Vou pegar bastante o tesouro. Essas estrelinhas pulando. Lembra muito de treino. Mário 64. Quando você pegava na fase da água. Ah, não. Já era. Já era. Já era. Eu não sei por que diabos ele planou. Isso foi realmente muito injusto. É muito injusto isso. Ah, pelo amor de Deus. Já vou pra lá sem HP nenhum. Mais um dragão aqui. Vou te dizer o que fazer com essas criaturas. Espaga elas, Spyro. Pisa nelas. Achata elas. Espreme elas. Ah, ah, ah. Que tal dar investida nelas e queimá-las também? Somos dragões, afinal. Beleza. É, eu tô deixando sempre um dragãozinho agora. Um pouco fácil. Tem caminho pra esse lado e pro outro. Vamos pra esse dragão aqui. Clitos. Aqui todos os dragões foram encontrados. Antes de cair. Tá bom. Malandrão, você. Temos uma fase aqui embaixo. Voo selvagem. Bom, essa eu não garanto. Ei, caramba. Essa eu não garanto pegar todas não. Vamos lá. Já começa aqui. Uma cidade aqui é uma velocidade muito grande. É, complicado. Uma velocidade aqui é muito grande mesmo. Aqui o avião vale por dois. Aqui o avião vale por dois. Pega esse avião. Pega esse avião aqui e pega. Mais outro avião ali. Com menos um eu completei. Como que você voa sem achar nada. A gente voa sem achar nada. Caramba. Tinha uma baita decoreba. Eu vou ficar por aqui mesmo. Isso aqui é para poder bater recorde. Eu não sei se isso ajuda tanto. Essa eu não vou querer me matar para conseguir não. Botou um baú? Eu deixei. Agora eu não me recordo. Vamos lá. Para cá já foi. Já era para você. Aqui tem a copa das árvores. Vamos para mais uma fase. Vamos lá. 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 Primeira coisa a fazer é limpar o caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro dragão. Isaac. Spyro, se pular no final de uma rampa de super investida, pode ir bem longe. Tô ligado. Deixa comigo. Mas eu quero pegar aquele carinha do ovo. Cadê o carinha do ovo? Acho que ele não volta mais não. Ele já correu e já saltou. Então tá bom. Eu ia começar já andando com fogo. É a melhor maneira. Deixa eu estudar aqui a situação. Tá. É, aqui tem o que? Hum. O que temos aqui? Não tem nada. É, realmente não tem nada. Vou voltar de novo o caminho. É, o cara do ovo está aí. Vou pegar ele já, já. Aqui, eu volto para casa. É a oportunidade que eu tenho. Que oportunidade que eu tenho. Ah, não, não, não. Que vacilo. Fui usar a câmera para a gente chegar do outro lado. Tinha que estar com o bicho parado. Não tem problema não Só acho que o checkpoint foi muito cruel comigo Porque agora eu vou ter que matar esses caras todos, cara Foi bem cruel esse checkpoint, hein Não sei se dá pra pular tão alto Não, não dá Não deu Caramba O checkpoint foi bem cruel mesmo Vamos lá Essa corrida também é brincadeira Não, não dá não Só voltar pra casa e fica por isso mesmo Até lá eu tento descobrir Bom Feito isso aqui Temos um caminho pra passar Tem mais outra fase Nossa, que pulo horrível Boa Temos o cara do balão E aqui tem a fase Que é a cabeça de metal Pode ser um bot também Boa Temos um O cara blindado Não tem jeito Vamos andando e saindo Soltando fogo O cara do teu cantinho Fica Uma falha Uma falinha no pulo E aí Tentando fogo Primeiro Boa 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 Vou pegar aqui os baús. Beleza. Os caras matam os próprios amiguinhos. Temos o nosso primeiro dragão, mas antes deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Sadique. O Cabeça de Metal está elitrizado para conhecer você. Atacar os polos de energia cortará sua fonte de energia. Vamos lá então. Boa. 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 Essa intenção foi essa? Ei, mas de perto é mais complicado. Não tem nada aqui. Ah, que azar, cara. Vamos lá. Antes de enfrentá-lo... O caminho vai ser aberto por aí. Não tem jeito. Vamos lá. Não tem jeito que serve isso não. Boa. Vamos lá. Olha lá. É detonado assim. Teoricamente muito simples. Temos o caminho para casa. Agora eu não vou. Preciso ver o que tem ali em cima. Bastante tesouro. Será que tinha uns inimigos desse lado? Essa área está limpa aqui. E vamos finalizar. Vamos falar com a carinha do balão para ver se eu tenho requisitos ou não. Sinto muito por todos os dragões ainda presos no cristal. Talvez após resgatar 50 dragões eu me sinta um pouco melhor. Entendi. Preciso pegar mais dragões. Faltam mais 3 dragões. Vamos procurar a copa das árvores. Eu encontro mais dragões. Faltou dragão para burro. 3 dragões. Precisamos achar os dragões que tem aqui. Ah, está preso ali. Sai do caminho. Tem que achar o dragão. Tem que concentrar em achar dragão. Tem um ali em cima. Mais um. Um já peguei. Olá, ele. Salve, Spyro. Para um belo passeio na copa das árvores, não dê só uma super investida. Ah. Beleza, falta mais dois. Significa que aqui deve ter mais. Vamos lá. Que dificuldade para chegar até aqui, hein. Dificuldade tremenda. Perdi muitas vidas para chegar até aqui. Para entender aqui como é que funciona o caminho das corridas. E com isso a gente fecha com o último dragão. Que viagem, Spyro. Você aprendeu muito desde que era um jovem planador. Ah, bem. Você podia ter achado um lugar melhor para ficar preso. Com certeza. Com certeza. Deu muito trabalho. Agora, preciso voltar. Perdi muitas vidas. Eu estava com 17 vidas. E agora é um糞. Agora eu acerto para o percurso normal. Aqui está o caminho de casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos de novo no Bred Nebuloso, correr atrás desse dragão que está faltando Está dando trabalho agora Vai começar indo para lugares que eu não fui Isso é uma mala, cara Tem que estar ligado com esses bichos Vou começar a procurar lugares que eu não fui Pois é aí que eu vou achar os dragões que estão faltando O cara morde dando curva, eu nunca vi isso Ali tinha um dragão que eu peguei Tudo bem Bom, vamos lá, cara, vamos lá Vamos Tem outro caminho Para seguir O problema é que, cara, eu vou tentar ser rápido aqui Vamos lá Ah, tem que arrancar uma casquinha, né, cara? Não é possível Tem esses sapos aqui que ficam de camper E aí eles ficam Atrapalhando demais Eles vão ficar de camper aqui, ó Isso vai atrapalhar demais a minha situação Pronto E feito isso A gente vai pegar mais um dragão Que é o Demon Obrigado por me soltar Parece que eu estava preso aqui desde que tinha a sua idade Ah, não Ora, isso me faz lembrar Ah, tenho que ir Bom, amigos, é isso No próximo vídeo continuarei mais com o Spyro The Dragon Remasterizado em 4K Muito obrigado por estar acompanhando até então E até mais